E aí turma, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo certo, tranquilo? Beleza, maravilha! Chegando por aqui no nosso encontro, sempre com muita alegria, com muito entusiasmo, com muita fé e com muita esperança, falando a respeito de diversos assuntos do nosso cotidiano, do dia a dia, entretenimento, lazer, cultura, coração, por falar em coração, e aí, hein? Como é que está seu coração? Está magoado? Ô rapaz, pois fique sabendo que você não está sozinho nessa, viu? Muita gente por aí com problemas, principalmente problemas relacionados ao coração. E por que isso acontece, turma? Por desconhecimento. Pois é, a gente não sabe lidar com as nossas emoções. Eu defendo sempre que a gente precisa se conhecer, não é verdade? Porque muitas vezes a gente não se conhece, você se coloca diante de algumas situações e você fala Poxa vida, eu nunca vivi isso aqui antes. E aí, como se comportar, hein? Primeiro você precisa se conhecer, fazer reflexão, turma. É muito importante você parar e pensar quem sou eu, né? Qual o meu objetivo aqui? O que é que eu devo fazer diante de uma situação como essa? Você deve se manter calmo, tranquilo, claro. Por quê? Se você ficar nervoso, aquele problema que você está, ele se duplica. Você sabia disso? Então você deve ser uma pessoa calma. Não se afobar, não entrar em desespero, porque isso não resolve absolutamente nada. Só tumultua, né? Quando você está tranquilo, você oxigena seu cérebro e aí você encontra a solução. Você encontra a saída para os problemas. Para tudo tem uma saída, meu amigo, minha amiga. É ou não é verdade? No que depender de mim, eu estou aqui para ajudar, tá certo? E o coração, hein? O que falar do coração? Muitas vezes a gente se entrega, não é verdade? Não faça isso, né? Deixe primeiro o investimento do outro sobre você. Eu falo de relação amorosa. Deixe primeiro a pessoa investir, né? E quando você sabe que está investindo mais do que a pessoa? Quando você manda mensagem assiduamente? Quando você é o primeiro a chamar? Chame um dia, fique um dia sem chamar. Chame num outro, né? Tudo moderado, tudo com intensidade moderada. É ou não é verdade? Para que também haja o investimento do outro. Porque senão fica uma via de mão única. Só um gosta e o outro não gosta. E como é triste viver uma relação como essa, né? Se chama relação tóxica, relação abusiva. Você sabia disso? Por que isso acontece? Culpa nossa. Que não deixamos o outro investir. O outro precisa ficar investido em você, meu amigo. Minha amiga, tá certo? Serve para os dois gêneros. Tanto para o homem quanto para a mulher, né? É muito importante você deixar a outra pessoa investir para que ela também se sinta investida. Porque vocês sabem sempre, o ser humano, turma, ele é movido por emoções. É por isso que a gente se apega a alguém, né? Muito truque, um truque que é muito utilizado é assim. No início do namoro, o homem ou a mulher fala Poxa vida, vamos terminar, não vai dar certo. E aí, aquele que já está investido emocionalmente acaba entrando em desespero. É ou não é verdade? Fala, não, vamos continuar. Vamos seguir em frente. E é ali que começam os problemas, né? Porque a outra pessoa vendo a fraqueza da outra começa a esnobar. E aí, a coisa entra em parafuso. Na verdade, você acaba perdendo o controle. Você não quer perder a pessoa. Por quê? Por falta de opções. Quando você tem algumas opções, principalmente para o rapaz, para a moça solteira, que tem ali algumas opções, se a outra pessoa deixar, ela vai encontrar uma outra pessoa do mesmo valor. Então, ela não faz tanta questão de manter a pessoa ali. Agora, meu amigo, quando você tem uma pessoa só, deposita todas as fichas numa pessoa, aí a situação complica, hein? Se a pessoa for embora, cai o seu chão. É ou não é verdade? Mas para isso, você precisa se conhecer. O nosso cérebro, turma, eu já cansei de falar em outras oportunidades, ele é bobo. Ele não sabe quando você está no passado, no presente ou no futuro. Por isso que quando você termina um relacionamento, é importante que você corte qualquer tipo de contato com a outra pessoa. É, meu amigo, minha amiga, não é mito, é verdade. Exatamente para não alimentar o seu cérebro. Porque o amor, ele é viciante. Ele vicia como se fosse outro tipo, qualquer tipo de vício. Está certo? O amor é viciante. Então, o seu cérebro, para compensar a ausência da pessoa, acaba se alimentando de migalhas. O simples fato da pessoa olhar seu status, o simples fato da pessoa mandar um oi, de a pessoa mandar um recado por alguém, esse simples fato acaba alimentando o seu cérebro. E como você não tem a outra pessoa por perto, você acaba entrando em sofrimento. Não faça isso. Então, a gente precisa estar preparado para esse tipo de situação. Estar bem preparado. Ter jogo de cintura. Muita gente não tem jogo de cintura e acaba entrando em parafuso, gente. É ou não é verdade? Não tem necessidade disso. Não tem necessidade disso. Mas para isso, você utiliza alguns procedimentos. O amor, Tuma, nada mais é do que um jogo. O que é o amor? Eu comparo sempre com uma tecla de piano, ou uma corda de violão. O amor, a gente falava da questão de ser alimentado ou não, ele é mais ou menos, deixa eu ver se eu consigo. Vibrante, como se fosse uma corda de violão, ou uma tecla de piano. No momento em que você para de alimentar, aquele amor tende a diminuir. Ele passa, a vibração começa a ser menor. Por quê? Você parou de alimentar. Então, quando você, por exemplo, a pessoa foi embora, você não tem mais a pessoa. E você fica se alimentando de migalha, olhando nas redes sociais, como é que está a vida da pessoa. Não faça isso, porque você está alimentando o seu cérebro. Aquele amor vai continuar, vai continuar vibrante. Você para de alimentar, ele vai caindo. Por quê? Você não tem mais contato com a pessoa, você parou de alimentar, o amor vai diminuindo. É importante a gente ter a real dimensão disso aí, exatamente, para a gente poder agir diante de uma situação de crise, como essa que acabei de citar. Está certo? Então, deu para entender? Então, você não está mais com a pessoa. Vamos supor, você parou de alimentar através das migalhas, por exemplo, uma olhada de status, um simples oi, uma forma de manter contato, ou a pessoa deixou um like no seu Instagram, ou no seu Face, ou nas plataformas, de maneira geral, você parou de alimentar, automaticamente, vai diminuindo até acabar, completamente. O amor é isso, turma. O amor, ele é subjetivo. Você não pode ver, e você não pode pegar. Você pode apenas sentir. Está certo? E na ausência, a pessoa sente muito mais falta. Na ausência, a pessoa sente muito mais falta. Mas é preciso administrar e tomar esses cuidados. Não tem necessidade de entrar em depressão, não tem necessidade de entrar em desespero. Se a pessoa for embora, você não tem nada a ver com isso, meu amigo, minha amiga. Não é problema seu. Você não fez nada de errado, não é problema seu. Vocês sabem, eu bato sempre nessa tecla, aqui nos nossos quadros. Está certo? Esse foi o recado de hoje. Deu para entender? Está certo. Pois é, o amigo Cláudio Carrão, aqui, a sua inteira disposição, hein? Esse tema é muito importante, é muito relevante. Muita gente que passa por esse tipo de problemas, e está aqui alguns itens que servem para você se conformar, para você não entrar em desespero. Está certo? Se você gostou, dê um like, rapaz. Dá uma força aí. Não custa nada. Aí é muito importante aqui para nós. Está certo? Esse foi o recado de hoje. Deixo um abraço a todos. Muito obrigado. Aqui, esse amigo de vocês, Cláudio Carrão. Não costa nada. Não custa nada.